Na tarde dessa última terça-feira, o vereador Reinato Cabeleireio esteve presente com o representante da Energisa aqui em Rondônia, onde foi tratado assunto relacionado à rede baixa, aqui do bairro Cruzeiro do Sul, onde o serviço prestado não é suficiente para a demanda da população. Então, nós temos ali uma problemática de muitos anos, é uma problemática de muitos anos, eu posso dizer há décadas é o problema, nós não temos, por exemplo, rede baixa, nós não temos rede baixa lá no setor industrial. A gente fala bairro Cruzeiro do Sul, que é ao lado do setor industrial. Ali tem uma problemática que se alonga há muito tempo. E nós viemos, no descorrer desse tempo, nosso período de mandato, correndo atrás, buscando uma solução. E tive a felicidade de receber aqui no município de Jaru, o Cristo de Farias, que é coordenador de manutenção, e o Alfredo Brito, que é gerente de manutenção e construção. Eles estiveram aqui em loco, juntamente conosco. Nós andamos lá no bairro, nós andamos ali no bairro, eles verificando a dificuldade que existe por não ter ali uma rede baixa. E eu fiquei imensamente feliz, porque depois de várias respostas que vinham da Eletrobras, depois de várias respostas que não, que a gente, era uma resposta que não era agradável, né? Sempre uma resposta negativa. E agora eles, depois que eles vieram aqui em loco fazer a visita, eles viram realmente a necessidade que precisa fazer ali naquele bairro. E a minha alegria é que eles deram um sinal verde. Eles deram um sinal verde. E, segundo o senhor Alfredo e o Christian, eles querem, ainda dentro deste ano, nós já estamos finalizando o ano, mas eles querem, dentro deste ano, ainda ver a possibilidade de já iniciar aquele trabalho ali. Se não tiver nenhum impedimento, se não houver, se não tiver nenhuma parte burocrática, ainda este ano, eles querem iniciar aquela rede baixa ali no setor industrial, bairro Cruzeiro do Sul.